Rapaziada, vocês não tão ligado o quanto que eu sonhei pra esse momento aqui, mano Eu tenho uma placa de 100k, mano E essa placa não existiria se não fosse por vocês aí que tão comigo assistindo os vídeos Pra você que chegou agora no canal ou pra você que tá aí desde 2015 que foi quando eu criei o canal Enfim, muito obrigado por você que assiste os vídeos aí, que acompanha Deixa o like, se comenta, compartilha, se inscreve, tudo, qualquer coisa Enfim, queria começar o vídeo só agradecendo vocês mesmo porque nada disso aqui seria possível sem vocês aí assistindo os vídeos, tá? Então muito obrigado, rapaziada, tamo junto mesmo Enfim, duas semanas sem vídeo no canal Parece que agora todo vídeo novo meu eu começo ou eu faço um vídeo falando o porquê não teve vídeo E eu explico e eu falo e... Tá foda Eu falei isso da última vez também, mas eu prometo que dessa vez vai Dessa vez eu não fico mais duas semanas sem postar vídeo, eu prometo No último vídeo que eu fiz assim, eu falei Não, rapaziada, fica tranquilo, não vai ficar mais uma semana sem vídeo Aí foi lá, fiquei o quê? Duas semanas sem vídeo Então só vai piorando Porque se continuar assim, daqui a pouco vira um mês sem vídeo Aí meu canal vai falir Aí fudeu Aí fudeu tudo Mas enfim E aí galera, beleza, vocês vingos a mais um vídeo aqui no canal do vídeo de hoje Tamo aqui pra falar de muitas coisas, mano Muita coisa Coisa pra cara Por que que eu fiquei todo esse tempo aí sem vídeo Por que que o canal passou de vídeo todo dia Ou vídeo um dia sim, um dia não Com uma frequência legal Aí eu comecei a ficar nos períodos bem longos de tempo sem postar vídeo Que a real, a real mesmo é que eu tava tipo meio sem motivação, tá ligado? Antes de bater 100 mil inscritos eu tava tipo no hype assim Nossa, vamos bater 100 mil inscritos, vamos fazer bastante vídeo Fazer vídeo com a minha mãe reagindo a trap Que a galera curte, compartilha e se inscreve E esses vídeos dão bastante inscritos Tem um alcance bem grande Enfim, eu tava focado pra fazer vídeo Pra chegar em 100k Só que aí depois que eu cheguei em 100k, mano Parece que eu tipo sentei assim no pudim, ó Sentei no pudim, não tava mais no pique pra fazer vídeo, mano Não via mais uma motivação assim Ligar a câmera, gravar ou de editar um vídeo e tal Eu senti que se eu ligasse a câmera e gravasse um vídeo sem vontade O vídeo não ia ficar legal assim, tá ligado? Não ia ficar uma parada legítima Uma parada original assim Eu ia tá forçando um sentimento que eu não tava sentindo Deu pra entender? Tipo, tá... Resumindo Eu bati 100k, sentei no pudim Virei vagabundo, não quis fazer mais vídeo nenhum Só que aí tudo mudou quando chegou a placa, mano No final do vídeo aí, quando eu terminar de falar as coisas que tem pra falar Vou botar pra vocês o trecho em que minha mãe gravou Junto com o meu irmãozinho Eles gravaram, eles recebiam a placa e entregando lá pra mim Porque eu tava aqui no PC, nem ouvi nada A placa chegou ali, eles pegaram e gravaram a minha reação De eu ver na placa e tudo mais Enfim, no final do vídeo eu boto pra vocês essa parte, esse trecho aí Mas mano, tudo mudou, mano Quando eu peguei a placa na minha mão assim, tá ligado? Inclusive, ela chegou bem rápido Tipo, normalmente demora de um mês a dois meses Chegou nem um mês, sei lá Umas três, quatro semanas, por aí Enfim, foi bem rápido Só que tipo assim, quando eu peguei a placa, mano Que eu abri, que eu vi ali Rampesco, congratulations Sei lá, mano Despertou uma vontade imensa dentro de mim De voltar a gravar, de voltar a fazer os bagulhos Porque mano, eu vi na minha frente Tipo, tô aqui, mano Tô aqui, a placa tá aqui comigo, tá ligado? Eu tô tocando, tipo É um sentimento, mano, muito foda Conquista de tudo Porque foi assim, né Tipo, eu bati 100k Eu fiquei muito feliz, tá? Só que aí, tipo, como eu falei Eu sentei no pudim Virei vagabundo E fiquei meio sem motivação e tal Porque eu, tipo, vi, tipo Tipo, eu cheguei em 100k E agora? O que que eu faço, mano? Qual que é a minha próxima meta, tá ligado? Mas aí, quando eu peguei a placa Como eu tava explicando Quando eu peguei a placa Quando eu vi aquilo, mano Eu senti na hora, assim Que agora a nossa meta Agora é um milhão Agora é um milhão, mano Ó, vocês podem ver que a placa tá ali, ó Do lado aqui, ó Já tem um espaço pra placa de um milhão A gente não para, mano Não pode parar, tá ligado? Batemos 100k Agora é um milhão Só para quando tiver 50 milhões de inscritos Aí eu dou uma relaxada, tá? Vocês acharam que o canal ia morrer, mano? Nunca Nunca que o canal ia morrer, mano Quem que é o idiota que fala isso? Pelo amor de Deus É isso, rapaziada Rumo agora a um milhão Rumo... Ô, eu tô com muita vontade de fazer tudo agora Só que não dá, né? Tipo, tem a escola Que isso limita um pouco Mas eu prometo pra vocês Não passa de... Tá, eu não vou botar meta Tipo, eu não vou botar promessa Que daqui a pouco eu descumpro, tá ligado? Mas sabe, meu, que agora O que não me falta é vontade De motivação pra fazer vídeo e tal Tem algumas coisas que possam impedir De eu fazer vídeo Que é, tipo, a escola, né? Que tem prova, mano Tem várias coisas Escola é uma merda, né, mano? Pelo amor de Deus Por que que eu vou nisso ainda? Por que que eu vou na escola ainda? Eu sou muito burro Mas, tipo, tem escola Tem vários bagulhos aí Que acaba dificultando pra fazer vídeo Mas saibam que agora O que não falta é motivação e vontade De gravar, editar, fazer tudo Por mim, eu postava vídeo todo dia Mas não dá, né, velho? É complicado a situação, mano Falando agora de especial de 100 mil inscritos Que eu prometi que eu ia fazer Eu nunca fiz um vídeo especial na minha vida Então eu não sei o que eu vou fazer Não sei como vai ser Uns estavam falando aí de fazer música, mano Não vai ter música, tá? Desiste Ou talvez tenha É no ar Talvez tenha música Talvez não tenha Porque pra quem é bem raiz mesmo Sabe que quando eu bati 5 mil inscritos Eu fiz uma música Pois é, eu avisei que era pra ter tampado os ouvidos E que senão ia sangrar, mano Eu avisei Vocês não me escutam Ela não tá mais no meu canal Eu tirei do ar Mas ainda tem o making of De eu gravando o clipe e tal Então se você for procurar aí Ainda tem a música A música de especial Que eu fiz com 5 mil inscritos Tem muita gente pedindo pra eu fazer A de 100 mil inscritos agora O especial Fazer uma música Mas não sei, né, mano? Não sei Nossa, imagina Uma música de 100 mil inscritos Ia ser triste Mas não fiquem esperando Que tenha uma música Porque talvez tenha Talvez não tenha, mano Eu não sei Tá ligado? Eu não sei se eu vou querer Passar mais essa vergonha ainda aí De querer fazer uma música Mas talvez tenha, mano É uma ideia possível, né? Vale que um dia aí Brota uma música aí no YouTube E é isso Eu não Eu não me responsabilizo por nada Bom, ainda tem muito vídeo Da minha viagem de Curitiba Pra sair, tá? Que eu gravei Todos os dias da viagem Então ainda tem, sei lá Uns 6, 5 vídeos De Curitiba Pra sair ainda Tem muitos projetos Com youtubers aqui do sul Tá ligado o que eu tô falando? Vou dar uns spoilers pra vocês Vai sair vídeo aí Com o Rafael Walter Não sei se vocês estão ligados Quem é Ele é um youtuber aqui De Porto Alegre também Tá com 200 mil inscritos A gente tá fazendo Tá trocando ideia no direct e tal Vai sair uns vídeos com ele Então, mano Aguarde muitos projetos, mano A gente bateu 100 mil inscritos Mas isso aqui é só o começo, mano É daqui, ó 100 mil inscritos Pra lá pra cima agora Mano, agora é rumo 1 milhão, papai 1 milhão Nossa, eu vou até chorar aqui, mano Vai ter muito vídeo de trap ainda De playlist Da minha mãe reagindo a trap Minha irmãzinha reagindo a trap Meu irmãozinho reagindo a trap Meu pai reagindo a trap Minha avó reagindo Mano, todo mundo na minha família Vai reagir a trap Pode ficar tranquilo Eu tô ligado agora Que grande parte do meu público Que tá inscrito no meu canal Veio por esses vídeos Da minha mãe reagindo a trap Ou de playlist e tal Então, enfim, né Temos que agora atender aí Fazer muito vídeo relacionado a esse assunto Pra esse público novo ali Que chegou no canal, fechou? E é isso, mano Botei tudo pra fora aqui nesse vídeo Tudo eu falei aqui, tá? É isso, rapaziada Tô cheio de motivação Cheio de vontade pra voltar a gravar A toda Só que, como eu falei Tem muita coisa que impossibilita, tá ligado? Infelizmente a escola aí Fode com a gente Só que antes aí Nessas duas semanas Eu não tava gravando nada Nem postando nada Porque eu tava sem motivação mesmo Não tinha nada ali com a escola Tava só meio, tipo, tá ligado? Tipo, eu abri o projeto assim Com o vídeo Tipo, não tinha aquela vontade De ir lá editar e postar, tá ligado? Esse sentimento que eu sempre tenho, mano Agora, né? Eu sempre tinha E agora tô voltando a ter De olhar lá o vídeo na timeline E falar Mano, vambora Vamos encher essa porra aqui Vamos postar e tal Não tava tendo esse gás Mas agora eu voltei a ter, mano E é isso, mano Eu vou parar de falar Vamos voltar com tudo Explodir esse YouTube Vamos explodir essa merda, meu Nós vai arrebentar com essa porra Tá? Vou parar de falar palavrinha também Que eu descobri que agora aqui não pode, né? É isso Fique aí com a minha reação De quando chegou a placa De 100 mil inscritos aqui em casa Minha mãe gravou tudo Junto com meu irmãozinho Então confiram aí Como é que foi a minha reação É pizza, cara É melhor do que pizza Tá filmando, né? Tô Filma a cara dele Filma ele, ó Vamos fazer o unboxing Imagina o nome, gente Olha quem é Cara Você não sabe o que vai acontecer Com essa placa, meu Se tu fizer isso Eu te macho Se ela cair assim Do prédio Sem querer Eu tô falando E aí, filho Quando eu vi ali A placa lá embaixo Assim Chorando Sozinha Em cima da mesa Sim, tu falou Alguma coisa chegou Se eu não entendi Não Não, era o Zezé Chegando E aí, nisso A gente viu Eu vi que tinha umas coisas Ali em cima Nossa, tô em cima Vai Não, o João faz as homens Tem uma lente, lê Você acaba de realizar o feito Lê, filho Ah, tem que ler tudo que você quer Deixa que eu leio Então, aí, com a sua vez Ai, que bonito Cato Caralho Acabo de realizar o feito Que poucos criadores De conteúdo do YouTube Já conseguiram É incrível marca De 100 mil inscritos No seu canal Sabemos que os homens Não, lê direito Esperamos que você não perca A noção da realidade Por trás desse marco De 6 dias Cada uma das pessoas Inscritas em seu canal Gostou do trabalho Que você realizou Você as inspirou Desafiou Ou divertiu Você alcançou esse marco Com o trabalho duro Perseverança E provavelmente É um centro de uma saudade Essa conquista Será sua para sempre Gostaríamos de demonstrar Nos reconhecimento Pelo seu trabalho Com este prêmio Para a criadora Um pequeno símbolo Na nossa consideração E no arquivo Do nosso respeito Sabemos que você Não cria conteúdo Estamos esperando Desciberar algo em troca Você faz Pela vontade De criar e compartilhar E também Porque encontrar Um público Que se importa Estamos ansiosos Para ver Suas próprias Próximas criações A marca de 1 milhão De inscritos Pode parecer um pouco distante Mas você está bem mais perto De ela Do que imagino Estamos torcendo por você Que lindo Atenciosamente Susan Watch Cell Youtube Brincadeira Al final Que linda Gente Olha o que Olha o que Olha Comendo pizza Comendo hambúrguer Eu caí Comendo Tô na placa É um pesco Metei na parede Né Pai Ó Metei na parede Ah deve ser uma colinha Não mentira Eu vou fazer um vídeo Quebrando a placa Sério? Bom Vocês viram aí Eu fiquei feliz Pra cá Desculpa Eu esqueci Que não pode mais Falar palavrão Tá Foi mal Rapaziada Eu fiquei muito feliz Eu fiquei demasiadamente feliz Quando eu recebi a placa É um sentimento Tipo Quando tu bate 100 mil inscritos Tu tá vendo um número Tá ligado Eu sei que são pessoas E tal Mas tu tá vendo um número De um jeito ou de outro É muito diferente Tu ver um número ali Tipo 100 mil inscritos Do que tu ir na rua E um inscrito de parada É tipo É um sentimento Concreto Tu vê a pessoa Na tua frente E foi o mesmo sentimento Que eu tive Quando eu vi a placa Tá ligado Parece que eu enxerguei Assim tipo Tá aqui mano Tá aqui Todos esses 100 mil inscritos Mano Eles tão aqui Foi o que eu senti Assim vendo a placa Na minha frente Mas enfim É isso aí Esse foi o vídeo Se inscreve no canal Aqui no meu lado Tem outros vídeos Pra você assistir Tá É isso rapaziada Aguardem agora Eu dou um prazo De dois dias Tá Dois dias E já tem mais um vídeo novo Pra vocês Mano Não passa disso Tamo junto Deixa o like Se inscreve Divulga o canal Me segue no meu instagram Clica aqui em outro vídeo Do canal Pra você assistir É isso Até daqui a no máximo Dois dias Eu prometo pra vocês Tá bom Beijo